A CIDADE NO BRASIL 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 Vem sim E os netos e os filhos Vem visitar sempre a senhora? Vem visitar Qual que é a sua cama onde a senhora dorme? Está ali no chão Por enquanto E essa aqui né? É Mas não é fácil ficar sem luz né Dona E os filhos moram onde? Não é fácil ficar sem luz né? E os filhos moram aonde? Aqui? É Assim vai longe Aham Nem esteja aqui não Aham Mas então está bom Então Deus te confere a senhora Amém? Dá para nós mostrar as fotos lá né Dandir? Aonde é? Lá na Na cidade Dá lá sim Olha aqui a foto mesmo Dá né? Uhum Lá 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 É reto aí João Lá Tem um mudão lá? Lá lá que Lá que sobe É Em meio Né? O senhor que cuida da Dona Jair aí É Aham É Eles cuidaram para os netos cuidar né E os netos não vem ver Vem Vem onde? Vem 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 Tinha que trazer uma caminha boa para a dona Jair né O que você acha? É Tem que trazer né Ele tem cama? O João ali não tem O João também não tem uma caminha, né, João? O Adalto podia comprar pra vocês, né? Não tem estrada pra vir. Ah, pra vir não tem estrada pra vir e pra trazer. Pra vir. Aham, e ele fala que não tem estrada, o Adalto? Não. Aham. Eu sei. E aqui é bom de viver ou não? É, é bom. Que as galinhas estão pro terreiro. E ele trouxe o meu? Aqui, você pode ir dentro. Outro mês, não bota no mês. No outro mês vai trazer o meu? É, vai. Ah, aí, ó. Tem aquele guarda-lenha. Aí sai o... Aquireira com carne de porco. É. Essa casa ali, quem que é? É a quadrada dele. O Adalto? É, vim. Pra eles morarem ali pra cuidar de vocês. É. Aham, e não veio até hoje. Não veio nada. Nada, nada. Não tem nada ali dentro? Nada. Dá pra nós abrir lá ou não? Tá fechado? Não tem nada. Ah, tá. E ele fez essa casinha aí, pra ele? Aham. Aham. Aham.